Bom, o Bruneletti, no final da Renascença, dizia que o pintor se pinta, então toda a imagem é uma expressão do indivíduo que está pintando ali. Ok. Bruneletti dizia, de Tchêva, na parte da Renascença, que qualquer pintor se pinta esse texto. Então, em aquele desenho ali, possamos ver um pouco de onipaciente de dentro para fora. Nem sempre aparecem símbolos. Na imagem, a forma, o ritmo, as cores, tudo significa algo, mas não são símbolos em si. Ok. Em geral, a forma, o grafite, os cores que falam no Sheldon, significa uma coisa. Nem sempre é o que pensamos. Então, o importante é olhar profundamente aquela imagem, ver em que sentido ela nos toca. Agora, a importância vera é guardar seguramente, veramente aquela imagem e procurar saber, sentir, perceber em que senso essa imagem toca a nós. Isso sempre em paralelo com o indivíduo que produziu a imagem. Sempre fatiando um paragone com aquela persona que afátula a imagem. Então, toda imagem expressa algo, por mais primitiva, que seja um rabisco, ou que seja uma pintura maravilhosa, com muitos símbolos, todas expressam algo. Qualse esse imagem, qualse esse desenho faz uma expressão, de qualse esse modo. Não importa se é um escarabote, ou um apiculo, ou um traço. O importante é que aquela imagem tem um significado. Mas fora o significado, o fato de produzir uma imagem é, por si só, um meio, de alguma maneira, de se reconstruir, se tratar. Não obstante, desenhar e fazer a imagem, o importante é que isso diventa uma produção, uma construção de esse indivíduo que trata a si stesso. Procura agora encerrar, porque não posso ter mais de um minuto e meio. Tá. Bom, tem muita coisa a se dizer sobre as imagens, apesar de elas serem silenciosas. Certo, o David sobre as imagens, não obstante que sejam silenciosas. Tem alguma imagem, em particular, ali, que você gostaria de fazer uma pontuação sobre ela? Olha, eu não estou com as imagens aqui no momento para lembrar exatamente que imagens foram colocadas naquela galeria. Mas todas têm uma história interessante. Por exemplo, tem algumas imagens do Davi Traveiro Lopes, que se... Espera aí já, espera aí já. Lui não tem toda a imagem da Lui, mas tem algumas imagens que são muito interessantes. Como, por exemplo, de um paciente que se chama Davi. É, ele assina, ele assina como Deus. Lui, firma a imagem, é como é Dio. Ele diz que é um dos seus pseudônimos. E diz que é um codinome, Dio. Tem outros codinomes. Patinha Michele. Esse é difícil traduzir. Ai, que nome de Dona. Ai, que nome de Dona. Lui, firma como é que se sente. E ele desenha, muitas vezes, fórmulas alquímicas. Ele faz vários desenhos falando do amor. Quando trabalhamos com pacientes psicóticos, aprendemos muito, porque eles têm um contato direto com a essência da vida, eu acho. Quando trabalhamos com pacientes psicóticos, temos um contato muito direto com a essência da vida, porque é isso que eles oferecem quando desenharam. E, Monica, c'era uma coisa que me incuriosiva nos desenhos da casa da Spalmeiras, cioè, os colores. São todos muito colorados. É interessante, porque quando o Jung recebeu os trabalhos da doutora Nisi, né, no ciclo completo... Ele perguntou para a doutora Nisi como era o ambiente onde esses indivíduos produziam essas obras. Lui é do mandado à doutora Nisi como era o ambiente onde os pacientes lavoravam com essa obra que lei lhe enviou. E o Jung falou, certamente é um ambiente onde as pessoas não têm medo do inconsciente. E o Jung lhe respondeu, certamente esse é um ambiente em que as pessoas não têm medo do próprio espaço, do seu inconscio. Por isso as cores, por isso tanta vida. Por isso tantos coloridos, porque por isso há tanta vida. Estupendo. 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 Mi chiedevo se... Grazie, Giangelo. L'ultima domanda, Monica, giusto per l'ultima curiosità. Se, appunto, il dottore usa ancora questo tipo di espressione artistica per lavorare con i suoi pazienti, e se ha visto, diciamo, rispetto ai disegni di Nise, da Silbera, a oggi, se c'è stata un'evoluzione nello spazio inconscio dei pazienti. Anche a livello collettivo, nel tempo, proprio, storicamente. Você ainda usa esse tipo de trabalho na Casa das Palmeiras? Você notou alguma diferença histórica do desenho dos pacientes da época da doutora Nise até hoje? Houve alguma evolução? Anche com o coronavirus, Monica, penso, anche em tempo, adesso, diciamo. Não, porque é a casa que usa. No, dico, mas também no seu trabalho em geral, no, com os pacientes. Se ad opera ancora quest'arte e se está vendo, anche hoje... Não, não, sim, sim, ok. Ok. Eu entendi. O que acontece é que, na época do início do trabalho da doutora Nise, ela trabalhava num hospital onde as pessoas ficavam internadas por um tempo muito longo. Nel início do lavoro da doutoreza Nise, todo il desenho veniva di gente che era ricoverato nel hospital per un tempo lungo. É, e esse isolamento reforçava a necessidade de expressão. Então, provavelmente, as obras do início eram mais intensas. Eu acho que nós vivemos numa sociedade acelerada demais. Então, fica difícil parar e produzir, e se exprimir claramente. Provavelmente, na época, as obras de arte eram muito mais intensas, porque eles eram ricoverados lá, não tinham outro contato. Hoje, como na casa das Palmeiras, as pessoas habitam fora, vêm e vêm lá. E a sociedade muito mais acelerada daquele período, propriamente, as produções artísticas são diversas. Está bem? E que modo você vê essa diferença? Menos cores, menos rabiscos, menos intensidade? Tem alguma forma que se acha característica? Primeiramente, nós temos menos material de boa qualidade. Nós temos menos presença de artistas plásticos, que é algo que, de alguma maneira, facilita um pouco essa expressão mais intensa. E, em que período da doutora Esanisi, também alguns artistas andavam ao hospital para ajudar, para fazer funcionar o laboratório ali. Ele diz que hoje, a escadação de materiales, que não são muito bons materiais, e também a manchesa de um profissional artistico, que vai lá para estimular e trabalhar com os pacientes, também isso influencia. Ok? Graças, Mônica. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E esse, doutor, é o que, se tudo vai bem, a outra pessoa será com nós, apresentar um trabalho no Venerdi Cultural ou no nosso governo. Graças, doutor Jean-Pierre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Qualquer coisa, estamos aí. Graças a Deus. Obrigado.